Olá amigos e amigas, conteúdo aqui para você no meu canal, também vai sair depois no Spotify, nas plataformas e eu estou aqui no meu site. O assunto é bem interessante, polêmico e reflete muito bem o que está acontecendo nesse momento no mundo da imagem global, com grandes marcas se posicionando e por isso que eu quis trazer esse conteúdo aqui. Inovação na fotografia, esse é o tema, participações especiais do meu cachorro, que volte meia blate, isso acontece, aqui eu não tenho esses filtros, se eu for fazer coisa perfeitinha, não sei o que, não é minha cara, então o meu cachorro, ele gosta de participar, qualquer barulhinha que começa a latir, ele sempre quer ficar perto, aí ele entra, o meu passarinho também dá uma piada aqui, faz parte do espetáculo aqui, vamos dizer assim. Então vamos lá, dito isso, primeira notícia que vale a reflexão aqui do que está acontecendo com a IA na fotografia e o quanto está complexa a coisa e você vê grandes, gigantes da tecnologia debatendo o assunto, porque o assunto é importante. Apple preocupada com a inteligência artificial, transformando fotos reais em fantasia. Chefe de software da Apple, Craig Federig, diz que a empresa debateu se deveria adicionar até mesmo recursos básicos de remoção de objetos a seus dispositivos. Vamos lá, primeiro posicionar, quem são os maiores vendedores de câmeras no mundo hoje? Não é nenhum fabricante do nosso mercado de fotografia, concorda? Os grandes vendedores de câmeras hoje são os fabricantes de smartphone. Samsung em primeiro lugar, a Apple em segundo, sempre ali, ela e a Xiaomi, a chinesa, disputando a segunda e a terceira posição. Mas até onde eu sei, é, Samsung nesse momento a maior vendedora de câmeras do mundo, milhões de modelos vendidos todos os anos, a Apple na sequência e a Xiaomi. E aí uma lista abaixo de marcas chinesas, de umas seis, cinco chinesas dominando, todas elas com parcerias com fabricantes ou marcas do nosso mercado. Hasselblad, Leica, Zeiss, não é curioso? É interessante, né? Vamos lá. A Apple se posiciona, mas a Apple não deixou de ter o pé ali na IA generativo. O iPhone que acabou de sair é o primeiro iPhone de IA da marca. E eles vêm com mais coisas. Essa é uma outra matéria que nem está aqui, falando que a Apple está atrasada em dois anos na questão da IA. Agora, é curioso, se a gente voltar no passado, na história da Apple, isso é bem bacana. Já falei aqui antes, um dos gurus do Jobs era alguém da fotografia, o fundador da Polaroid, Edwin Land. Se você for buscar em livros, na história, ele aprendeu muito com o fundador da Polaroid, porque a Polaroid acreditava no seguinte, um produto em si é marketing. O design, o acabamento, a experiência com o produto. Nada mais do que a Apple faz, né? A Apple torna o produto marketing. As pessoas querem mostrar as três lentes, aquele design. Eu tenho Apple e é uma experiência lidar com o modelo, abrir a caixa. Quem pega uma Polaroid, até hoje, tem uma experiência também com o produto. E ele era meio que mentorado pelo Steve Jobs, pelo Edwin Land. Então, tem uma ligação direta com a fotografia. O Steve Jobs entrou para o Hall of Fame, o Hall da fama da fotografia nos Estados Unidos, porque a Apple se tornou, ela revolucionou a fotografia de smartphones. E ela tem, sim, um apreço pela fotografia, dos controles manuais. Esse modelo novo tem um botãozinho lá, claro, que você controla e tudo mais. Eu era Apple, eu usava iPhone até pouco tempo atrás, mas ficou proibitivo. Eu acho assim, eu gosto da experiência da Apple, coisa e tal, mas o valor, assim, não dá, sabe? É uma coisa que... E aí eu virei Xiaomi, né? E eu fico impressionado com a capacidade da Xiaomi também. Já a minha esposa é Samsung, ela era Apple também. E é impressionante a fotografia, tanto do iPhone, mesmo na versão antiga que eu tenho, e o Xiaomi agora, o Samsung, é impressionante o que está acontecendo. Mas a IA está presente, a IA está presente. Agora, o que a preocupação da Apple aqui, nessa matéria, e eu vou deixar ela no vídeo depois, aí na descrição do episódio, para você conferir, ele fala o seguinte, né, o Frederick da Apple. Nossos produtos, nossos smartphones são muito usados. É importante para nós que ajudemos a divulgar informações precisas, não fantasia. Então, a preocupação é, peraí, se a pessoa conseguir mudar muito a imagem usando um aplicativo dentro do próprio smartphone para apagar, fazer a pessoa sumir, coisa e tal, até que ponto eu estou colaborando com a verdade, concorda? E aí tem um, no iOS 18.1, tem um novo recurso chamado Limpar, que pode remover rapidamente objetos e pessoas das imagens. Um recurso que o Frederick, e ele disse, eles observaram que é muito mais moderado do que a Samsung e o Google estão fazendo nos seus smartphones respectivos. Eu já mostrei aqui, em contas recentes, o que a Apple, o que a Samsung e o Google e as próprias marcas, os fabricantes chineses estão, nossa, a impressão tem, tem geradora de IA dentro, de retrato dentro do modelo, em algumas marcas chinesas. Então, a pessoa faz uma selfie e vira o que quiser, a partir da selfie. Já o Google permite alterar, agora você pode se encaixar na cena, mesmo se faz uma selfie e entra lá no... Mas as coisas são surreais, né? Enfim, e a Apple não, ela tem essa preocupação. Então, tem essa... Eu trouxe esse assunto porque eu acho que tem tudo a ver com o que está acontecendo em termos do questionamento do que acontece, do que é real e autêntico. A Apple parece que tem um preciosismo ou uma preocupação mais fotográfica do que as outras, pelo menos é o que ele diz. E aí ele fala o seguinte, o Frederico, olha que interessante. Queremos tornar fácil remover aquela garrafa d'água ou aquele microfone? Ele pergunta. Porque aquela garrafa d'água estava lá quando você tirou a foto. A demanda das pessoas por quererem limpar o que parecem ser detalhes desnecessários na foto, que não mudam fundamentalmente o significado do que aconteceu, tem sido muito alta. Então, estamos dispostos a dar esse pequeno passo. Então, é curioso, né? Porque ele fala, assim, que a Apple está preocupada com o impacto da IA, mas ele dá um avanço, dá o passo. Porque ela está atrasada há dois anos na IA generativa. E há uma mudança comportamental. Eu fiz um conteúdo para membros do grupo que eu tenho, exclusivo para membros de IA na fotografia, que agora também tem a partir do empreendedorismo, está tudo combinado. Então, se a pessoa faz parte de um, faz parte do outro. É um conteúdo em profundidade sobre esses assuntos. E o que está se debatendo também é se já estamos no momento de mudança comportamental frente ao que é real e não na fotografia. Eu estou dizendo na ponta, no consumidor. Se com todos esses avanços, e 20% dos smartphones do mundo já tem IA generativa, se as pessoas já estão mudando a relação delas com o que é real ou não. Ou seja, o nosso comportamento em relação à fotografia já é ah, não importa se é real ou não. É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Então, o que não quer dizer que não tem importância em fotojornalismo ou ter a autenticação. Já vamos entrar nisso também. Então, a Apple não parou. Ela deu esse passo porque ela está ficando para trás. E aí ele fala, aqui na matéria, fala que a Apple Intelligence, que é a IA da Apple, não permite que os usuários, pelo menos por enquanto, adicionem manipulações geradas por IA como os concorrentes fazem. Isso ainda não está disponível. E ela também não está sozinha nisso. Outras marcas, como a Adobe, estão com IA fabricantes de câmeras, inclusive Nikon, Leica, Fujifilm e Sony, com a iniciativa do CAI. Iniciativa de conteúdo de autenticidade. Que a Adobe lidera. Que é você ter uma autenticação. Que é meio que a mesma ideia. Quem quer entender o conceito de NFT é meio que por aí. NFT é um ativo, é uma foto, no caso da fotografia. A fotografia é autenticada. É meio parecido com o conceito do CAI. Que você tem uma garantia de autenticidade ali. Ela pode ter sido alterada, mas como a tecnologia, ela permite você ver ou rastrear tudo o que foi feito na foto. Isso é muito interessante. Mas vamos lá. Essa é a primeira parte. Então, eu começo com a Apple, que é um dos maiores vendedores de câmeras do mundo. Aí eu vou aqui para um e-mail que eu recebi hoje da assessoria da Apple. Pô, da Apple, não, desculpa. Da Adobe. Eu fico feliz de receber um e-mail da Adobe com o release, falando o seguinte. Primeiro que eles estão olhando para o que eu faço. De alguma forma, eu recebo. Está entrando no radar de marcas e tudo mais. Coisas que estão muito interessantes. De bastidores que não aparecem, eu resolvi trazer um pouco aqui. Acho que por conta da resposta do que eu tenho feito nesse trabalho dos últimos anos, também aparece e, de alguma maneira, isso é reconhecido. Então, a assessoria de imprensa da Adobe me mandou assim. Vou colocar no site, estou dando em primeira mão aqui. Também não é novidade, já está no mercado. Adobe reforça compromisso com credibilidade de conteúdos criativos. Empresa anuncia o Content Credentials durante a edição do Adobe Max, realizada em Miami, recentemente, reforçando a importância de garantir a autenticidade nas criações e combater fake news e plágio. Esse aqui é o selinho, esse CR aqui é o selinho que vai aparecer nas imagens. E durante essa 24ª edição do Adobe Max, eles falaram, então, sobre isso. E o gerente de marketing de produtos sênior da Adobe Latinoamérica, Vitor Aveiro Gomes, ele participou do evento e compartilhou impressões. Presenciei ao vivo a demonstração de recursos de IA aplicado em criações que já eram impressionantes e se tornaram ainda mais surreais com as novas funcionalidades, Photoshop, Lightroom e tudo mais. A integração dessa tecnologia nesses programas ficou ainda mais evidente. Em um cenário em que os avanços, em que avanços com essas ferramentas se tornam cada vez mais presentes, a Adobe reafirma seu compromisso com o uso ético, a rastreabilidade dos conteúdos. Dentro desse contexto, o lançamento do Content Credations foi a grande novidade. O que é o Content Credations? É uma solução inovadora que permite aos profissionais adicionarem informações detalhadas sobre si mesmos e o processo criativo ao exportar ou compartilhar seus trabalhos. A novidade faz parte de um ecossistema tecnológico da Iniciativa de Autenticidade e Conteúdo, CAI, liderada pela Adobe e parceiros. São mais de mil empresas, entre elas o New York Times, entre outros, que visa restaurar a confiança online, permitindo o compartilhamento padronizado de conteúdo digital com informações contextuais, como autoria e data de criação. Pausa a observação. Pensa no JPEG. JPEG é um padrão. É um padrão que é aceito por portais, pela internet, em diferentes ferramentas online. Isso é uma iniciativa. O JPEG tem uma iniciativa, inclusive com atualizações e tudo mais. É um padrão. É a mesma coisa que o CAI, é um padrão de autenticidade. E você pode optar por entrar. Já vamos falar disso. A Adobe oferece três formas de armazenamento dessas credenciais. Anexada diretamente aos arquivos, permitindo que as informações acompanhem o arquivo, embora possam ser removidas em algumas situações. publicadas na nuvem de credenciais de conteúdo, garantindo resiliência e permitindo a recuperação das credenciais, mesmo sem removidas do conteúdo online. E armazenadas na nuvem pública da Adobe, uma forma segura e persistente de preservar as credenciais de conteúdo, separado do armazenamento convencional de arquivos. Muito interessante. Eu vou colocar no site em breve. E essa tecnologia, segundo a Adobe, não apenas valoriza o autor, mas também aumenta a transparência e a confiabilidade das criações junto ao público. Ao fornecer dados adicionais com a obra, os criadores contribuem para uma experiência mais confiável e combatem a desinformação online. E outro diferencial é a capacidade de vincular a identidade, os contatos do autor ao trabalho, facilitando a conexão direta com o público. Então, as informações são armazenadas em metadados invioláveis, que acompanham o conteúdo ao longo de sua trajetória. Assim, se uma obra passa por várias edições, o histórico das modificações permanece acessível, reforçando a autenticidade da criação. Fascinante. Na blockchain, quando você tem um NFT, você consegue ver quantas pessoas, quem são os donos daquele NFT, ou quantas pessoas compraram, se teve uma sequência de vendas, você sabe quem foi o criador, quem que é o dono original e quem são os outros donos, se ela foi vendida várias vezes. É transparente, está tudo armazenado e você tem um registro disso. É mais ou menos um conceito parecido. E as câmeras também estão vindo com essa tecnologia, algumas câmeras. Bacana, né? Bom, vamos lá, vamos continuar. Agora, saindo aqui da minha caixa de e-mail, aí, falando disso, essa aqui também é interessante. Saiu na F-Stoppers, recentemente. Eu configurei, um fotógrafo, eu configurei minhas credenciais de conteúdo. Você também deveria. Super recente, foi de um dia atrás, a gente está falando aí de dia 23, que ele publicou isso aqui, 23 de outubro. Durante séculos. Aí ele fala aqui que um artista quisesse atribuição, ele tinha que assinar, esculpir, colocar o nome. Agora, tudo é digital. E a marca d'água ou créditos não aparecem ao lado da arte. A adoção generalizada do novo padrão de credenciais de conteúdo pode dar aos artistas digitais o reconhecimento que eles merecem. E aí, ele fala aqui da Adobe, exatamente o que eu acabei de falar da Adobe, ele fala que elas podem colocar essas informações, ele diz, podem também incluir detalhes sobre as contas de mídia social do criador, tornando mais fácil para as pessoas se conectarem a ele. A gente está vendo um futuro, para mim, olhando para essa tecnologia como comentário aqui, brilhante, né? Se isso acontecer de fato. Então, e aí, aqui ele fala dessa questão do online, que as marcas d'água são problemáticas por vários motivos, porque, ou impressas na própria, colocadas na impressão também, ele fala que marcas d'água não são atraentes e prejudicam a estética da fotografia. Alguém duvida? Eu concordo completamente. Em segundo lugar, é fácil cortar, remover digitalmente uma marca d'água. Tem aplicativo para isso de IA, inclusive, que faz isso. E muita gente usa de graça. Para qualquer artista, especialmente aqueles que colocam sua alma nas criações, é importante que seu nome seja reconhecido, mostrar. Então, ele fala disso. Sem atribuição, você não tem certeza de compensação, você fica invisível. E aí ele fala, olha só, eu tinha falado de mil empresas, as credenciais de conteúdo da Adobe já estão presentes, segundo ele, para 3.500 empresas e organizações. Fantástico. Mais que triplicou o tamanho desde a última vez que eu tinha estudado. E aí aqui fala que isso de usar a foto sem dar o crédito e sem ter atribuição acontece direto no mundo online também. Então, ele fala disso, que o processo... E aí ele fala aqui desse problema, do que nós tínhamos, dessa credencial de conteúdo para as fotografias e que agora isso chega às câmeras. Então, ele fala da Leica M11, que é uma das câmeras que tem isso. A Nikon também teria algumas coisas. Ele conta aqui como é que faz para colocar isso já aqui no Lightroom e colocar esse sistema do Kai. Então, Apply Content Credations para colocar. Então, ele dá as opções ali, coloca e tudo mais. Bem bacana ele falando como é que você faz isso. E aí você conecta as suas contas. Ele tem conta no Instagram e já vai conectado isso dentro do próprio... Quando você vai colocar essas credenciais no Lightroom, ele já conecta com o seu Instagram também mostrando lá. Então, ele fala aqui que na página do Lightroom ele colocou as credenciais de conteúdo e permite com que escolher se compartilharei ou não informações sobre como minhas imagens foram editadas. E ele conta um pouco disso. Aí ele fala um detalhe, ele coloca mais coisas aqui da parte do Instagram e tudo mais, mas o que me chamou a atenção é a geração do conteúdo. O detalhe você pode ler, você pega e clica no link, se você tiver no Spotify é só ir lá na descrição, aqui no vídeo, vai estar essa matéria. Você tem lá como fazer todo o processo, ativa a tradução automática, tem gente que me fala ah, não fala inglês, hoje não tem mais desculpa, é só ativar a tradução, como eu fiz aqui para ler e acompanhar essa matéria. E ali está o selo, o credenciais de conteúdo na imagem que ele fez usando, fazendo tudo pelo Lightroom. E aí aparece aqui o que aparece na imagem com essas atribuições. Ela fala aqui, essa imagem combina múltiplas peças de conteúdo e pelo menos uma delas tinha também IA, porque a IA está presente em tudo da Adobe. Vai ser difícil alguma coisa que não tem IA. eu lembro agora recentemente, não faz tanto tempo, Araquinha Alcântara compartilhando foto no Instagram e aparecendo que tinha informação de IA, porque ele fez um Adobe e Adobe tem alguma coisa, algum retoque com IA e as pessoas acham que não estão usando, de alguma forma tem. Aí aparece ali o Instagram e o LinkedIn dele e quem foi que produziu. Olha só isso. Então, é muito interessante. Ele mostra todo o processo para fazer isso no Lightroom. Ele fala que as credenciais de conteúdo também permite que um artista indique se uma imagem pode ser usada para treinamento de IA. E aí você se protege se você não quiser. Então, você vai colocar e indicar essa preferência. Ele diz, configurar minhas credenciais de conteúdo levou menos de cinco minutos, cinco minutos, mas agora posso adicionar meu crédito e portfólio a qualquer imagem que eu postar na web. As credenciais de conteúdo são adicionadas instantaneamente a todas as imagens que exporto no Lightroom. A maioria das pessoas que visualiza a imagem ignorará a indicação de credenciais de conteúdo no canto da fotografia. Há sempre a possibilidade, no entanto, de um cliente em potencial ver uma imagem online e estar interessado em contratar o criador dessa imagem. Essa informação agora é facilmente acessível. Esse padrão, a matéria do John Ricard, muito bacana. Cara, tomara que isso avance, que esse padrão, e está caminhando para isso, 3.500 empresas e o processo é simples. Bom, vou deixar o link dessa matéria. E, por fim, mas não menos importante, está essa outra aqui, Qualcomm. A Qualcomm é uma gigante que produz sensores, chipsets para smartphones e computadores. É um negócio impressionante, é uma gigante. E uma matéria que saiu agora, faz pouco tempo, ou de ontem para hoje, fala assim, não é tão simples quanto imagem real e imagem falsa. Qualcomm avalia debate sobre edição de fotos com IA. Queremos ter a certeza de que nossa tecnologia não tenha um impacto destrutivo, diz ele. E aí, aqui ele dá o exemplo que eu tinha falado antes, aqui no Google, Magic Eraser, apagou apagador mágico. O apagador mágico, ele é impressionante e muito fácil de usar. Está na praia, quer deixar a sua criança sozinha, vai lá e faz isso. Então, e aí esse jornalista fala que ele fez uma entrevista não faz tanto tempo com um executivo da Samsung no lançamento do Galaxy Unpacked em janeiro passado e o Patrick Comet, chefe de experiência de cliente da Samsung, disse, não existe essa história de uma imagem real. Ele falou que não existia porque toda imagem feita no smartphone hoje, de ponta, vai ter alguma interferência da IA. E de fato, hoje tem. Seja iPhone, a não ser que você use um aplicativo para desligar isso, enfim, quase todos os modelos vêm. Aí ele fala de outros influenciadores que também falam disso, sobre como a Apple e a Google, eu acabei de mostrar a Apple com uma visão um pouco diferente, mas a Qualcomm, que é uma fabricante para smartphones, dos sensores, da parte das entranhas, importante disso, ela reconhece que a edição de fotos com IA é uma nova fronteira desafiadora e empolgante, mas também com questões muito importantes, éticas e embaraçosas. E numa entrevista de mesa redonda no Snapdragon Summit, que o Snapdragon é deles, que é uma processadora que está, por exemplo, no meu smartphone, o vice-presidente sênior de aparelhos móveis da empresa, Chris Patrick, explicou por que acredita que a edição de fotos com IA não é tão simples quanto uma imagem real e uma imagem falsa. E aí ele fala, é uma questão interessante, porque o cérebro humano não é digital. E aí ele explicou, quando você vai pegar um, deixa eu traduzir aqui que fica melhor, quando você vai pegar um pôr do sol lá fora, você não percebe o pôr do sol como algo que fora do contexto, você sabe onde você está, você sabe o que você está cheirando, você sabe o que você está ouvindo, você sabe o que você está sentindo, você sabe o que é um pôr do sol. Tudo isso é parte daquele espaço percebido, real, que você está vivendo naquele momento. Então, ele diz, quando você captura uma imagem, ele fala aqui, poderia ser só uma resposta crua do sensor ou deveria ter o contexto de como aquela fotografia foi criada. Eu não sou um especialista, eu não tenho o PHD nesse tópico, mas eu penso que não é tão simples a questão de ser uma imagem real ou falsa. Eu acho que o contexto importa. estou extraindo o melhor do que eu posso da situação toda para que seja a melhor percepção, o melhor reflexo do que realmente o meu olho e o meu cérebro viu naquele momento. Mas ele continua. Se tem uma fotografia, aí meu cachorro, que é meu passarinho agora aqui, causando que ele comece... Esse horário, meu passarinho começa a se movimentar e o meu cachorro fica louco. Aí ele fica bravo. Bom, aí eu já conto a história do passarinho antes de terminar, eu vou contar, porque é engraçado como é que o passarinho eu não compraria um passarinho. Já vou contar essa história. E aí ele fala, se tem uma foto do... Ele fala do cara do Marte, lá que está com ele, que é o chefe de Marte, e se tem uma foto do Rui, que é o chefe de Marte da empresa, e eu, e a gente está na Lua, eu sei, deveria ser muito claro que aquela foto minha e do Rui na Lua, e isso foi manipulado. Então, para nós, está bem claro que tem que ter um mecanismo de distinção do extremo, das fotos manipuladas para as pessoas. Nós estamos criando uma tecnologia fantástica, incrível, juntos, mas nós queremos também ter certeza que no final não tenha um impacto destrutivo, onde as pessoas não consigam mais dizer o que é real e o que é ficção. Então, eu entendo o que o Patrick falou aqui do Snapdragon, da empresa que, putz, é tão forte, poderosa, da Qualcomm, eu entendo o que ele está dizendo, eu entendo. Então, o que ele quer dizer, na verdade, é o seguinte, eu estou lá fazendo, eu vou dar um exemplo, eu estava com a minha esposa, outro dia eu desci para caminhar aqui no condomínio e eu vi a lua, aquela super lua, e eu sei que ela tem um celular da Samsung que é incrível, e eu falei para ela, desce que está uma lua fantástica, ela desceu, eu estava passando com um cachorro. Ela desceu e ela viu, falou, nossa, uma lua zona laranja subindo no horizonte e ela tirou o smartphone e com o super zoom lá do modelo da Samsung dela, ela fez a foto da lua. Ela me mostrou e falou, isso aqui é IA, porque não é daquele jeito, a lua, ela usa a IA para colocar crateras, para melhorar os detalhes. Então, é mais ou menos o que ele está falando, só que aqui, mais ou menos, mais ou menos o mesmo conceito. Quer dizer, a gente está vendo aquela cena fantástica e quando você vai fotografar, alguns anos atrás, quando a gente ia fotografar, não chegava nem perto. Agora, o que é percebido é representado, mas não é exatamente real. no caso do que ele está falando de usar a IA para melhorar o que eu vi ali das cores, de dar um visual sem tanta alteração, mas a inteligência artificial, ela assim entra em cena, mas não alterando a realidade a ponto de deixar a realidade um pouco fora. Sim, faz sentido usar a IA para potencializar isso. E é o que os fabricantes estão fazendo. A própria Apple está fazendo. A Samsung, talvez, nesse caso da lua, acho que é um exagero, claro, não é exatamente aquilo, mas eu vendo a foto e, cara, ficou incrível, dá para imprimir essa foto e com a Xiaomi a mesma coisa. Então, a gente está vivendo um momento e ele fala que, só que o final dessa matéria aqui é ingênuo. É ingênuo porque já passamos do ponto do que é real e não é. A gente está numa grande encruzilhada da fotografia em termos digital e tudo mais. Já passamos. Eu não tenho resposta. Não fique achando que eu tenho uma resposta para isso. Mas, a questão das credenciais de conteúdo, essa questão é importante e ela é valiosa para a fotografia, para quem quer dar valor. Então, essa tem credencial do conteúdo. Então, eu sei o que foi feito nela. Eu consigo ter 3.500 empresas envolvidas, Adobe envolvida. Ou seja, e as próprias redes sociais também se conectando de alguma forma. Tomara que isso avance. Mas é um mundo complexo porque nessa mesma semana, estou falando disso aqui agora, agora você tem dentro do Instagram um gerador de IA, tipo um chat EPT, lá no Direct, no WhatsApp, no Facebook, que gera textos, mas também gera imagens. Elas não são hiperrealistas, mas algumas pessoas acreditam em qualquer coisa. E o Brasil é campeão em acreditar em mentira, por exemplo, no WhatsApp. A gente está vendo um momento complexo. Essa questão do que é veracidade ou não é algo que só vai aumentar em termos de transformação e a gente vai ver muita mudança por aí. Terminando aqui, encerrando, eu acabei de fazer um conteúdo para os membros do grupo de inteligência artificial, que acaba indo também para o clube do empreendedor da fotografia. Eu tenho feito muito conteúdo lá, é impressionante, mais de 100 horas de conteúdo, falando de inovação, de negócio, de inteligência artificial e tudo mais. E eu testei, olhei para geradores de retratos. Em questão de meses, da última vez que eu fiz, eles, você não consegue dizer mais o que é imagem, o que é foto real e não é. Ele pega uma selfie e transforma em algo que é perfeito. E eles já não estão usando mais o termo, esses geradores vendem para milhões de pessoas. Um deles atendeu um milhão de empresas e gerou até agora mais de 25 milhões de fotos. E ele não está mais usando o termo IA, ele está usando foto realista, retrato realista, fotográfico de IA. Eles estão usando o termo, a coisa ficou mais complexa do que parece. Há uma mudança em curso as transformações estão aceleradas, mas o debate é interessante, principalmente para nós que vivemos na fotografia. Ok? Se você tiver interesse em fazer parte do meu grupo, tem uma vantagem fazendo direto comigo, pagando direto comigo. Você pode assinar, agora tem a questão de assinar o cartão de crédito, você assina, paga um valor por mês, dá 20 reais por mês durante um ano para um conteúdo de alto nível, com e-books, tem muita coisa, marketing, mais de 2 mil páginas de e-books, de marketing, inovação, um monte de coisa, mais de 100 horas de conteúdo em vídeo, todo dia quase tem vídeo bacana, coisas importantes, entre outras coisas que virão. E a vantagem, você fazendo comigo é um pouco mais barato, direto, mas se você quiser assinar, eu vou deixar o link aí também para participar da fotografia. Não é sobre usar a IA para gerar imagens a partir do zero ou que a IA substitua o fotógrafo. Eu acho que é uma transformação. Até nesse conteúdo para retratos, eu falei, existem alternativas e a gente está vendo isso. Eu fiz conteúdos recentes para mostrar quais são as alternativas, o que fotógrafos estão fazendo como alternativo. Tem coisas que a IA não faz, tem muita coisa. O fotógrafo repetitivo ou com uma qualidade mais ou menos, isso vai ficar pelo caminho. Desculpa, eu não sei, eu não vou julgar se você é mais ou menos, se é o teu nível, mas se você for competir no nível da mediocridade, vai ser difícil. Existem alternativas. As alternativas eu tenho mostrado num grupo, tenho olhado para isso, o próprio marketing entra em cena, o marketing de verdade, não o marketing de truque, enfim, mas pense nisso. E se quiser fazer parte do grupo, a vantagem é, agora dá para assinar, parcelado no cartão ou desconto no Pix e assinou o Fotografia, a IA na Fotografia, que é a minha iniciativa, participa do Clube do Empreendedor. Assinou o Clube do Empreendedor, participa da IA na Fotografia. Um é sobre inovação, inteligência artificial na fotografia, não é só sobre o gerador de IA, é um monte de coisa que dá para usar para o marketing, um monte de coisa, produtividade, fluxo de trabalho, e o outro é só sobre empreendedorismo, com inovação também, mas com cases fantásticos que eu tenho feito lá. Estúdios, acabei de achar um estúdio fantástico de fora, aqui no Brasil também, coisas valiosas, bastante coisa legal que vem por aí. Ok? Então é isso, obrigado e até a próxima. E até a próxima.